Não sei, velho, isso é bom? É bom. Mano, e eu que fiz a Tec Nova do jogo? Suprema, que ninguém sabe ainda. Mano, eu pulei. Não, eu não pergo. Petra ganhou? Não, não. Só Tec Nova do jogo. Tec Nova do jogo. Ah, pode ter caído lá pra frente. Vira a main face que puxa giro. Mano, eu perco, o único negócio que eu realmente gosto é a Nyx, né? Só que a Brassett tá muito lixo, mano. Que ela tinha que buffar. Just access for every day. Alguma dia que perca a gente joga com ping alto, mano. Como uma internet nova. Esse maluco aí, que eu não faço ideia de que ele é. Não, esse cara é o maior bom. É. Ele é pro memória. Esse cara não fica dando 100 edge, né? De... Cara, eu acho que é o Pajão. Impossível. O Pajão não tinha todo esse... Esse gripe aqui no jogo, não. O Pajão mandou esse quê, pô? Oh, louco, esse aí tinha um gripe bom. Uma pegada diferente, né? Tá com quem na cara? O Big Micas, Déficit. Tupac. Ih, pô. Meu coração. Ai, não tem mata, não. Não, gente. Caramba, cara. Não morre, velho. Ai, meu Deus. E eu quero dar mais, porque eu achei que era um remeio. Peixe de ser o Alisson, Alisson. Eu não sei quem é. Ai, fodeu. É. É. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Vamos lá. Ai, real time. Passes, vejo, distingue, qual? Passes, vejo, distingue, qual? Passes, vejo, distingue, qual? Acho que não é pegar Ó, a cobrir que ela não quicou Ó, a cobrir que ela não quicou